Olá amigos e amigas do canal da Classificarros, sejam muito bem-vindos, estamos aqui com um SUV maravilhoso, é um Kia Sportage, ano 2012, versão EX3, completíssimo, você vai conferir todos os detalhes aqui nesse vídeo e para você que já está interessado e quer saber o preço, corre lá em nosso site, classificarros.com.br, lá você vai ver todos os detalhes desse veículo, preço, pode simular financiamento e enviar a proposta que vai diretamente para o proprietário desse carro, é isso mesmo, ele está sendo negociado através do direct e você pode negociar ele diretamente com o proprietário, mas se você tiver um veículo na troca ou precisar financiar, nós aqui da Classificarros te auxiliamos na negociação, comprando o seu carro e financiando a diferença em parcelas que cabem no seu orçamento, pode ter certeza, vamos começar aqui pela dianteira, detalhes cromados na parte frontal, faróis de neblina, rodas de liga leve, essas rodas são aro 18, pneus em ótimo estado, um veículo muito bem conservado, é uma das melhores SUVs dessa categoria, para você que busca custo-benefício, conforto e qualidade. Ele tem repetidor de seta em LED aqui nos retrovisores, chave presencial, vejam só, com a chave do bolso a gente consegue travar o veículo, ou ainda destravar. O acabamento dos bancos em couro, vamos iniciar aqui pela parte de fora, o acabamento das portas também com detalhes em couro, aqui a costura aparente, vidros elétricos dianteiro e traseiro, retrovisores com ajuste elétrico e rebatimento automático aqui dos retrovisores, vejam só, a gente vai desacionar e ele volta automaticamente. Esse rebatimento também ocorre quando você fecha o carro e trava ele. Travamento dos vidros, travamento central das portas. Aqui os bancos, detalhes dos bancos em couro, carro muito bem conservado em todos os detalhes, ajuste elétrico dos bancos e ainda ajuste da lombar, dessa parte aqui do banco, ele faz um enchimento ou abaixa essa parte durante a sua viagem, para mais conforto nas costas. A essa chave presencial do Kia Sportage, com abertura das portas e acionamento da buzina. Aqui comandos do computador de bordo, controle de tração, controle de descida também, é um item que não tinha convencionalmente nos carros anos 2012, esse carro já apresenta essa modernidade, comando para ajuste da coluna de direção, altura e profundidade. Aqui nós temos a abertura do tanque de combustível. É um veículo que já oferece os airbags frontais de série, também direção, vamos confirmar aqui, a partir da start-stop, chave presencial, uma direção bem leve, também, aparentemente é uma direção hidráulica, mas a gente consegue ver isso também na ficha técnica do veículo. Se você digitar aí na internet agora, ficha técnica Kia Sportage 2012 EX3, você vai ter informações de todos os detalhes desse lindo SUV. O freio de estacionamento é no pé, vejam só aqui, está um pouco escuro, mas a gente aciona lá, eu vou te colocar o carro um pouco mais, no local mais favorável de iluminação, para mostrar os detalhes para vocês. Vejam só o freio de estacionamento. Aqui o volante com acabamento em couro, comandos do som, comandos do piloto automático, aqui conexão Bluetooth, para você atender suas chamadas. A central multimídia bem completinha, inclusive, com função de GPS e conexão com o celular. Ela tem ainda câmera de ré, esse câmbio aqui automático de seis marchas, aqui nós temos a ré, para mostrar para vocês, vamos estacionar novamente. E ainda, ar-condicionado digital, dual zone, ou seja, nós temos uma temperatura aqui para o lado do motorista e outra, individual, para o lado do passageiro. Vejam só aqui, o acabamento do painel. Porta-luvas. Ele oferece também quebra-sóis com espelho e iluminação. Porta-óculos. E também quebra-sóis com espelho e iluminação do lado do motorista. Na parte inferior aqui do painel, tomadas 12V, USB, entrada para iPod e entrada auxiliar P2. Esse câmbio automático é de seis marchas e a gente consegue transformá-lo ainda em um manual esportivo, só trazendo para o lado aqui, muito fácil. Deixar em modo parking. Aqui, porta-copos, apoio de braço com mais porta-objetos. Um carro que oferece muito conforto, segurança, para você que quer um carro para viagem, um veículo SUV segura para viagem, é uma excelente opção. A parte traseira aqui a gente vai ver também o ótimo espaço que ela oferece. Um assoalho rebaixado, não 100%, mas bem rebaixado, por sinal. Que oferece aqui mais conforto para todos os ocupantes que vão na parte traseira. São três apoios de cabeça, cinto de segurança de três pontos para todos os ocupantes. Vejam que o ocupante da parte central, ela vem lá da parte superior do veículo. Aqui nós temos apoio de braço com porta-objetos, um porta-copos. Esse encosto, ele é rebatível, assim esse como os outros dois separadamente. E a gente tem praticamente um porta-malas bem estendido aqui quando rebate os bancos. Deixa eu só confirmar, ele só não tem duas posições. Tem SUV, por exemplo, que a gente tem posições do encosto. Essa é apenas uma posição. Mas é um carro muito confortável, com ótimo espaço interno. Motor 2.0 a gasolina, de 178 cavalos. E porta-malas de 564 litros. Amplo porta-malas, para você que quer viajar tranquilo com a família, levar toda a bagagem. Ele tem ainda essa parte da cobertura do porta-malas. E o Step, em ótimo estado. É um SUV de qualidade, um semi-novo, um usado, para você que busca veículo de bom desempenho. Com qualidade reconhecida no mercado. E confortável. Para você vê-la pessoalmente, pode agendar uma visita conosco. No telefone 19-3243-6665. Ou pelo WhatsApp, 19-991-229804. Lembrando que nossa loja fica em Campinas, na rua Carolina Florencia, número 410, no Jardim Guanabara. Local de fácil acesso, aqui em nossa região. Com estacionamento frontal, para você ter toda a tranquilidade e comunidade. E ainda conte com a equipe, para te auxiliar na negociação. Seja com troca, à vista ou com financiamento. Esta é classificar os negociando veículos e fazendo amigos.